Oi, tudo bem com você? Hoje eu tô aqui de máscara, mas eu vim aqui no salão com a Nilza e ela vai me ajudar a fazer umas ideias de penteados práticos e fáceis pra usar com cabelo curto no dia a dia. Então, geralmente a gente tem dificuldade, né? Por exemplo, assim, você quer sair, quer fazer alguma coisa, mas não tem tempo de fazer uma escova, de fazer algo diferente, assim. Aí, por exemplo, a gente vai até pentear agora o cabelo, né? Digamos assim, a aula de tempo hoje não tá legal. Então, assim, fazer escova, às vezes o cabelo, o tempo não ajuda, tal. Então, assim, um penteado prático e resolve, ele te dá um que fica diferente, um moderno, né? E uma estratégia, assim, eu acho que... É uma das dicas que eu sempre falo até pra fazer looks mais criativos, né? Claro. Fazer um casual, né? Ser diferente, você vai fazer um... Se bem que agora não tem muita coisa, mas pra fotos. Uhum. Ou mesmo, né? Você quer tá... No caso mesmo, até alguma coisa, né? Fazer um diferente, trabalhar em home office quintais, no Leão. Ou você vai fazer um vídeo, às vezes, né? Vai participar de uma conferência. É importante tá com um modelo... Então, né? Arruma trem, às vezes, as lives, né? A rola bonita, as lives de empresas e tal, você pode não enxergar com aquele cabelo... Às vezes, não dá tempo de fazer tanta coisa, né? É muita coisa, né? Você pode ficar bonita de uma maneira prática, né? Então, vamos lá. Eu vou levar. Eu posso trabalhar uma trança, uma trancinha, um detalhe e usar as presidinhas. Você pode, por exemplo, assim, ó... Repartir aqui do lado. Aí, a gente pode trabalhar uma aqui, uma aqui, entendeu? A gente já tá... Poderia ficar só no lado, já está aí com a nossa, assim. Deixa eu colocar uma presidinha. Simples, mas é da home... E top. E topzinho, né? Olha, a gente tem uma primeira ideia aqui, já simples, uma trança e duas presidinhas. Você já tem um cabelo com visual estiloso. Adorei a ideia. Ficou super bonito. Fácil, né? Bem fácil. Bem fácil. Na sequência, né? Ali, a gente fica ok. Vamos... Dá mais uma variada. Olha, a gente vai dar um cabelo muito visual aqui. Tá muito legal. Deu um papo. Então, uma variação na trança. Agora, a Lúcia fez uma trança por cima e também colocou aqui um amarrador com detalhe. Às vezes, um simples detalhe é o que já faz toda a diferença, né? E só no ar também, porque ela fica muito assim... Muito carregada. Amém. Também gostei. E esse cabelo, por exemplo, é uma proposta que você pode usar até no dia a dia, né? Até mesmo com a massa, quando você precisa sair. Ou que você queira estar arrumadinha em casa, também é uma proposta. Fica um cabelo divertido e estiloso. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente, olha só uma opção com coque pra vocês verem que dá pra fazer coque com cabelo curto, com uma rosquinha, e a Nilza fez aqui uma ideia bem moderna, com uma pegada também anos no momento, com esses tiozinhos aqui, e você pode sim usar um coque, nem seja em casa, ah, vou fazer um jantar, né, agora a gente não tá saindo, mas por que não fazer um jantar com o maridão, se preparar, se arrumar de volta com diferente, e o coque fica super estiloso. Então, Diana, agora vou te passar uma ideia bem simples, eu acho até que você já fez, mas eu acho muito moderno e estiloso, eu tenho visto muito, na pós-modelos internacionais, a Camila Coelho, que eu venho de vez em quando ela viu, se você ficar bem, então a gente não tá com uma produção muito susticada, ou assim também, uma roupa que já é muito cheia de coisas, né, de, assim, lindo, né, é uma coisa assim, coisa em clássica, né? Você só pode finalizar com um tranquilizador, dar mais um pedido, você tem? Isso, não gela, né, pra baixar os cabelinhos. É bem prático e simples, né, o que valorizou aqui foi o acessório, né? Acho que... Foi o acessório que deu o toque, né? Agora o penteado, que também tá bem alto, que ele é prático, simples, mas que ele tem um ar de sofisticação. Ó, e aqui a Nils usou um acessório, ele tem um detalhe de onça, assim, uma estampa mais discreta, mas que fez toda a diferença, né, Nils? Ah, ele valorizou aí, ó, e a forma é bem clean, né? Bem clean, combina com diversos looks, você pode usar máscara também, que ele não vai interferir, então é uma ótima opção pro dia a dia. E aí é máscara, mas é máscara, a gente já vivia no caso e ela me fala pro Alan, pergunta a máscara, a máscara, a máscara, eu vi na internet alguém zoando que agora era máscara.